Música Carreiro, uma dupla que não pode faltar nessa tarde aqui no Rancho do Serafa aqui, do Recanto do Serafa São os nossos amigos, o nosso padrinho, Mato Grosso e Matias Ei meu véi, alô Matão, alô Matias Essa aqui é pra vocês, viu Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Tem outro duplaço, velho Que está sofrimento que está sofrimento E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E um travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Aô, peito vai chonado demais O nosso muito obrigado